Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Anvisa sobre os resultados da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente do ano de 2023, referente a todos os hospitais com unidades de terapia intensiva, adulto, pediátrico e neonatal e serviços de diálise que prestam serviços aos pacientes crônicos. Para dar início ao nosso webinar, eu convido a doutora Márcia Gonçalves de Oliveira, que é gerente-geral da Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para dar as boas-vindas a todos. Doutora Márcia? Muito obrigada, Magda. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a participação de todos os hospitais com leitos de UTI adulto, pediátrica e neonatal e serviços de diálise que prestam assistência aos pacientes crônicos, né, que aderiram a essa avaliação das práticas de segurança do paciente que foram realizadas no ano de 2023. Também faço um agradecimento muito especial a todas as coordenações de controle de infecções e os núcleos de segurança do paciente, das vigilâncias sanitárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, porque sem eles a gente não teria uma análise, né, de todas as informações que foram enviadas pelos seus serviços de saúde. Vocês são um braço importantíssimo para que a Anvisa, né, pudesse realizar esse sonho antigo, né, que é nosso aqui da vigilância sanitária, mas que a gente, sem dúvida nenhuma, conseguiria alcançar sem a colaboração de todos que estão aqui nesse momento. Nós agradecemos, então, o empenho de todos, né, e eu conclamo vocês para que possam também, né, além de tudo que está sendo feito, mas a partir das conclusões, dos resultados que serão apresentados aqui, para que vocês possam motivar e estimular ações locais, que possam, né, que possam solucionar essas não conformidades que foram identificadas, porque só dessa forma nós vamos conseguir melhorar, né, internamente os nossos processos de trabalho e, assim, vamos aumentar a segurança dos pacientes e a qualidade dos serviços de saúde que nós oferecemos à população brasileira. E eu não poderia também deixar de parabenizar a Magda, a equipe da GVIMES, em especial os técnicos que são poucos, mas que fazem com muito amor, né, todo esse trabalho que já vem sendo realizado há anos e aprimorado a cada ano. Então, Magda, parabéns a você e a toda a sua equipe e desejo uma ótima tarde de trabalho a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Márcia, pelo seu apoio e restrito, né, o nosso trabalho. Queria também aproveitar e agradecer muito à equipe da GVIMES, que realmente tem se dedicado de outurnamente a desenvolver um trabalho primoroso. Somos realmente poucos, mas muito apaixonados pelo que fazemos, então queria muito te agradecer pelo apoio e agradecer o apoio de todos aí também que nos ajudaram nos estados, no DF, nos municípios, que sonham conosco, né, todos os dias e lutam conosco para que as ações sejam realizadas de melhor, da melhor forma possível ao longo desses anos. E tem algumas pessoas que nós precisamos agradecer nominalmente, né, eu gostaria de, antes mesmo de iniciar a apresentação, agradecer ao professor Zenilton Gama, que sonhou conosco desde o início, né, dessa avaliação das práticas de segurança do paciente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, agradecer nominalmente, né, ao professor Zenilton e aos centenas de outros profissionais que fazem parte dos grupos de trabalho, né, ao longo desses anos e ao grupo de trabalho também que apoiou a elaboração dos itens, né, dos critérios também para diários, né, que ajudou bastante nesse processo. Então, para dar início à nossa apresentação desse webinar, eu vou compartilhar com vocês uma tela, só um minutinho, por favor, vocês me informem, por favor, e vai dar certo, vou aqui mostrar uma primeira tela já. Um segundinho. Vocês já estão conseguindo ver em tela cheia, por favor? Colores, sim. Estão conseguindo? Estamos vendo. Sim, sim. Joia, obrigada. Então, pessoal, para tratar um pouco sobre a questão da competência das vigilâncias sanitárias acerca desse tema, eu trago que a Lei 8080 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde, diz que a vigilância sanitária tem a competência de normatizar, fiscalizar, controlar e avaliar os serviços de saúde. Dessa forma, reduzir e prevenir riscos é um dever do Estado brasileiro e uma função explícita da definição legal de vigilância sanitária, tanto na Constituição Federal como na Lei 8080 de 1990. E isso determinado para todas as esferas, federal, estadual, municipal e distrital. Então, essas ações, se é entrevista sobre os riscos, nós falamos de um risco que, segundo a Organização Mundial da Saúde, levantamento que foi feito para países em desenvolvimento, um em cada quatro pacientes está sujeito a um evento adverso enquanto recebe cuidados hospitalares, trazendo aí um número geral de 15% das mortes nesses países que estão associados à má qualidade da assistência dentro dos serviços de saúde, não limitado apenas aos hospitais. Então, onde houver uma prestação de cuidado, essa prestação de cuidado, infelizmente, tem sido insegura e causa problemas graves ao todo o sistema de saúde. A Anvisa foi criada em 1999 e, entre as várias ações desenvolvidas por essa agência, com foco na segurança do paciente, ela tem incluído nas suas normativas federais publicadas, uma série de ações que têm esse olhar da segurança do paciente. Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, algumas normativas publicadas pela Anvisa que traziam de forma explícita as ações previstas, então, para melhorar o serviço de saúde, garantindo, assim, a segurança dos pacientes. A primeira delas é a RDC 42, de 2010, que ela traz sobre a obrigatoriedade da disponibilização de preparação alcoólica para a fricção antisséptica das mãos em todos os pontos de assistência aos pacientes. Onde houver profissional, paciente e assistência, precisa existir também uma preparação alcoólica para estimular a higiene das mãos, prevenindo, assim, as infecções. A resolução número 7, de 2010, que dispõe sobre os requisitos para as unidades de terapia intensiva do Brasil, fala lá no artigo 17 que a UTI deve participar de um programa de educação continuada e focar no gerenciamento de riscos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade e focada na segurança dos pacientes e dos profissionais. Entre elas, ação de prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Essa mesma resolução, ela derivou dela uma instrução normativa, também de 2010, que traz uma série de indicadores das infecções relacionadas à assistência à saúde, que tem o objetivo também de fortalecer a questão da vigilância de alguns eventos adversos e também da segurança do paciente. A RDC 63, de 2011, tem toda uma sessão voltada para como definir requisitos de boas práticas de funcionamento no serviço de saúde e esse com foco específico em segurança do paciente. Qualquer serviço de saúde para funcionar no Brasil deve estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente. Essas ações definidas em normativa federal desde 2011 no Brasil. Ainda em 2014, foi publicada a RDC 11, que trata sobre a questão dos requisitos de boas práticas de funcionamento para o serviço de diálise. Lá no artigo 8º, fala que o serviço de diálise deve constituir um número de segurança do paciente que é responsável pelo plano de segurança do paciente e tem uma série de ações voltadas para a melhoria dos processos internos para evitar que aconteçam incidentes e eventos adversos dentro desses serviços. Isso em março de 2014. Já em abril, então, de 2013, a gente já tinha aí a questão do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que instituiu esse programa nacional com todas as metas aí para desenvolvimento dentro dos serviços e nós, especificamente, aqui da Vigilância Sanitária, publicamos uma RDC, a RDC 36 de 2013, que abrange aí uma série de serviços de saúde públicos e privados no Brasil, tornando obrigatório a existência dos núcleos de segurança do paciente. Esse núcleo, entre várias atribuições, uma delas é a publicação de um plano de segurança do paciente para o seu serviço e olhando para a gestão dos seus riscos internos, várias ações ali previstas e pactuadas, né, entre todos os profissionais e gestores do serviço para evitar que aconteçam falhas nesse serviço. E entre as várias atribuições, uma delas é o monitoramento dos incidentes e eventos adversos que acontecem dentro do serviço pelo núcleo de segurança do paciente, a notificação obrigatória mensal dos eventos adversos e aqueles que evoluíssem para óbito deveriam ser notificados em até 72 horas para a Anvisa. E traz essa mesma RDC uma série de competências à própria Vigilância Sanitária, entre elas monitorar os dados sobre evento adverso, divulgar relatório anual sobre esses eventos e acompanhar a investigação desses eventos que precisam ser realizados pelos serviços de saúde. Essa investigação, ela é necessária e obrigatória sempre que evoluir para óbito e no caso de uma nota técnica que nós fizemos posterior a essa RDC, também para os casos catastróficos ou também conhecidos como never events. Então, essas atribuições, nós disponibilizamos um novo módulo aí do sistema Notivisa, que traz a obrigatoriedade de notificação e a vigilância e a investigação desses eventos. Esses são os eventos, né, que são as falhas relacionadas à assistência à saúde. Tem todo um trabalho da Vigilância Sanitária, que é de competência da Vigilância Sanitária local, tanto para análise desses dados, como para análise dos óbitos e never events locais. A Organização Mundial da Saúde publicou um plano de ação global para a segurança do paciente, com previsão de funcionamento aí dessa organização toda de 2021 a 2030. Trouxe uma renovação ao próprio conceito, né, de segurança do paciente, que estava sob a necessidade de reduzir os riscos de forma consistente, sustentável, diminuindo a ocorrência desse dano quando ele for evitável, né, tornando os erros menos prováveis e reduzindo o impacto desse dano quando isso ocorrer. Existe toda uma estrutura que é conhecida como matriz 7x5, que traz várias atribuições para vários setores e nós temos clareza de qual é esse trabalho para nosso grupo da Vigilância Sanitária, mas sabemos que dentro da Secretaria de Saúde existem outras atribuições para várias áreas dentro da Secretaria e também várias ações que são para o próprio serviço de saúde, para compor toda essa rede, então, nacional. Os objetivos desse plano trata sobre existir um plano realmente nacional para organizar esse processo, instituir um sistema de notificação de never events, então, isso já é um objetivo mundial e que nós, como país, já evoluímos, né, desde 2014, reduzir significativamente as infecções associadas à assistência à saúde, que são essas infecções que nós já acompanhamos aqui no nosso país desde 2010, infecção de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de trato urinário associada à cateta vesical e as infecções de sítio cirúrgico, e também uma redução significativa nos danos relacionados aos medicamentos, ou seja, eventos adversos associados a medicamentos. O sexto objetivo, ele trata sobre a necessidade de notificar e aprender com essa notificação de incidentes de segurança do paciente, também a necessidade de publicação de relatórios anuais sobre segurança do paciente, que a Anvisa vem realizando desde 2014, a partir das análises de dados que nós temos aí no nosso país, e o estabelecimento, então, de uma rede nacional de segurança do paciente. Todas essas ações, elas são extremamente importantes, que elas sejam organizadas aqui no nosso país, e a vigilância sanitária tem a sua participação nesse processo todo, e para dar conta desse histórico de forma bastante consistente, nós criamos, então, essa ideia e essa necessidade de fazer uma avaliação nacional das práticas de segurança do paciente em serviços de saúde. Essa grande discussão iniciou-se quando nós começamos a receber, a captar as informações sobre o evento adverso, então nós tínhamos informações sobre o número de incidentes que aconteciam no país, e precisávamos saber também quais eram as iniciativas que já estavam sendo executadas pelos serviços para prevenir a ocorrência desses incidentes. Então, nós começamos com essa avaliação, com essa proposta, e a partir, então, dessa avaliação, publicamos, então, tanto na primeira versão do plano integrado em 2015, já a ideia de iniciar, então, essa avaliação, e ao longo dos anos como ela iria se dar, e no plano integrado para a gestão sanitária da segurança do paciente, com a vigência de 2021 a 2025, reforçamos alguns objetivos e metas específicos para essa ação. Então, são metas super importantes que a gente tem aí acompanhando ao longo dos anos, que têm o objetivo realmente de focar na melhoria de todo esse processo. Então, isso foi iniciado, então, no ano de 2016, somente para hospitais, né, com leitos de unidade de terapia intensiva adulto-pediátrico, neonatal, que era em torno de 2.200 hospitais do Brasil, e somente a partir do ano de 2022 começamos, então, esse monitoramento também, né, essa avaliação para o serviço de diálise que prestam assistência aos pacientes crônicos. Esse é um trabalho que é uma avaliação anual voluntária, então, nós apresentamos aos serviços a importância de participar dessa avaliação, porque toda avaliação necessariamente já estimula a uma melhoria do serviço, uma vez que vocês já sabem qual é a expectativa das coordenações de vigilância sanitária, né, das secretarias de saúde e dos controles de infecção, que se espera de vocês, serviços de saúde, define quais são os critérios para cada um daqueles itens, e é muito importante porque é uma coisa sistematizada, então, de norte a sul do nosso país, foi definida a forma de fazer essa avaliação. Então, esses dados precisam ser validados por estados, DF e municípios, então, dentro dos estados, né, e dos municípios, quem realiza isso aí são as coordenações de controle de infecções desses locais e os núcleos de segurança do paciente e das vigilâncias sanitárias. A sistemática é nosso grupo, Anvisa, os núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária, coordenações de controle de infecção, COVIS e as CENICIRAS, que são duas comissões que apoiam o trabalho da Anvisa, comissões formadas por especialistas de notório saber em todo o país, que tem nos apoiado em todas as decisões acerca das discussões, tanto de segurança do paciente como de ações próprias de controle de infecção, definimos qual vai ser o formulário de avaliação do ano e como vai se dar as orientações para o preenchimento. Então, a partir de uma mesma sistemática, hospitais e serviços de diálise respondem, então, a este formulário. Os formulários são compostos por indicadores, indicadores de hospitais com leito de UTI, indicadores para serviços de diálise, que atendem pacientes crônicos. Esses indicadores têm uma série de critérios ali internos para definir, então, cada um desses indicadores. Esses formulários são preenchidos, normalmente dá um prazo de três meses para o preenchimento, né? Então, existe todo um estímulo para que os serviços participem voluntariamente dessa avaliação. após o preenchimento desses formulários, os estados e o DF, eles avaliam os formulários preenchidos, todos os anexos, entram em contato com o serviço quando precisa de alguma, tirar alguma dúvida sobre esse preenchimento e, nos últimos anos, nós temos feito um trabalho de apoiar que se faça, além da verificação, e, nos últimos anos, nós temos feito um trabalho de apoiar com o perfil de acateriares, e, nos últimos anos, nós temos feito um trabalho de apoiar para asunto que alguns estudantes são pacientes, e, nos últimos anos, nós temos feito um trabalho de apoiar um trabalho de apoiar os médicos gerais. E, nos últimos dias, nós temos feito um trabalho de apoi Chile, a propósitório é um trabalho de apoiar e é uma sociedade que nós temos feito um trabalho data para ser Oi, gente. Vamos aguardar um minutinho que houve um problema na... Ah, os computadores lá da Anvisa caíram. A luz acabou, os computadores todos caíram, mas eles estão voltando, tá bom? Vamos aguardar só um minutinho, então, para a Magda continuar proferindo a palestra dela. Ela estava mostrando para vocês o passo a passo da avaliação. Deixa eu ver agora se alguém está colocando algum comentário aqui. A maioria da equipe está lá na Anvisa, então, eu vou tentar puxar aqui a apresentação da Magda e eu vou continuando enquanto eles retornam, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho que eu vou... Abre a apresentação da Magda, que aí fica mais fácil para eu continuar apresentando. Gente, eu achei que é o que tinha caído. Oi, Cleide. Conseguiram voltar? Consegui, eu achei que é o que tinha caído, gente. Todo mundo caiu. Agora, eu estou aqui, eu não sei se está ao vivo, como é que está. É... 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 Eu não estou ouvindo ninguém. Oi, pessoal. Boa tarde. Houve um problema com a... Com o sistema lá da Anvisa e caiu todo mundo que estava aqui no... Apresentando ainda, né? Está mostrando a apresentação da Magda. Gente, houve um problema, então, lá nos computadores da Anvisa. Todo mundo caiu do sistema e agora eles estão ligando com os computadores, tá? Eu peço um pouquinho de paciência para a gente retornar à apresentação. Eu estou... Qualquer coisa, eu continuo a apresentação da Magda se ela não conseguir voltar, tá bom? Tá bom? Gente, eu estou aqui com a apresentação da Magda. Vocês conseguem ver? Cleide, você consegue ver a apresentação da Magda que eu estou colocando aqui? Lu? Ainda não, Dora. Sim. Mas ela está começando a compartilhar. Oi, conseguem ver a apresentação da Magda? A Magda não conseguiu voltar ainda, né? Acho que não conseguiu, não. Estou tentando aqui voltar e colocar a apresentação dela, que aí eu continuo de onde ela parou. A Magda não consegue ver a apresentação da Magda agora? Estou passando aqui, ó. Estou tentando aqui voltar e colocar a apresentação dela. Então, Vila é assim mesmo. A gente tem esses percursos, percalços aí. Parou aqui, né? Conseguem ver, Luciana? Conseguem ver a apresentação? Ué, não estou te ouvindo, Dora. Não está me ouvindo? Não, dá para ouvir sim. O problema é lá com o Lu, mas estava dando para ouvir, Dolores. Agora ainda não está compartilhando sua apresentação. Não está? Engraçado que eu estou aqui passando. Só um minutinho, então vou voltar de novo, vou parar de compartilhar e vou começar de novo. Dora, compartilha de novo a apresentação que não está aparecendo, não. Você já está ao vivo. Tá. Vou tentar novamente, porque como a apresentação dela travou aqui na tela, ele não está aceitando. Vou tentar mais uma vez, tá? Conseguem ver? Conseguem ver, gente, a apresentação? Dora, para mim aparece a tela escura. Agora foi. Não, está aparecendo aqui. Você está na tela de passo 1, passo 2, é isso, Dora? Isso. Está certo, está certo. Voltei. Voltei. Oh, coisa boa. Então, vou parar de compartilhar e ela retorna. Onde ela parou. Já pediram desculpa aí? Peço perdão, pessoal. A gente teve um pico de energia aqui e acabou a luz. Acontece, né? Nas melhores famílias. Vamos lá. Se eu consigo compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Está compartilhando, Dora? Ainda não. Deixa eu voltar aqui. Vocês não estão conseguindo ver ainda, não? Compartilhando. Agora, acho que vai. A tela é cheia já, né? Posso começar? Pode começar. Pode continuar. Então, esses são os indicadores que são monitorados, que são avaliados aí em cada das avaliações. E após, então, análise desses indicadores preenchidos pelos serviços de saúde, hospitais com UTI e serviços de diálise, os núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária e as coordenações de controle de infecção de estado e IDF, analisam esses resultados, tanto respondidos pelos serviços, como naquele serviço que foi feito uma avaliação imócuo, né? Aqueles serviços que foram sorteados para avaliação imócuo e preparam, né? De forma padronizada, seguindo a mesma orientação para todos os estados, uma planilha consolidada. Essa planilha que é enviada, então, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é analisado, então, todos esses dados de forma consolidado nacionalmente e são publicados, então, os relatórios, que é o que nós publicamos na última semana, né? De UTI mais um pouquinho, algumas semanas atrás e na semana passada, o relatório com os dados para os serviços de diálise. Todo esse trabalho é fundamental, né? A publicação desse relatório, a apresentação de quais foram os serviços conseguiram uma boa adesão e as boas práticas, né? Um foco na segurança do paciente, mas também é muito importante todo esse feedback para os serviços que participaram, então, dessa avaliação, quais foram os indicadores que foram bem, aqueles que precisam ainda ser olhados com mais calma pelos serviços e ter todo um trabalho, né? A partir dessas informações, para que os serviços promovam, então, a melhoria daqueles itens que foram tidos como não confortos. Toda essa organização da avaliação da... Caiu novamente... A energia da Anvisa, gente, caiu de novo. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Oi. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo aí? Na equipe? Sim. Sim, Dura. Pode falar. A energia caiu novamente, então, eu vou começar a minha apresentação e quando a Magda conseguir voltar, ela termina a dela, tá bom? Agora, eu vou tentar compartilhar porque eu não sei se vai dar certo o compartilhamento porque a dela está travada. Só um minutinho. Aí vocês me falam se vocês conseguem visualizar, tá? Tá. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? A Magda voltou. Vou parar de compartilhar, então. Ainda não, Dura. Dura, é melhor você fazer a sua, ou enquanto estabiliza lá na Anvisa. Depois a Magda continua. Tá. Eu vou entrar agora com a minha, então. A dela caiu, então, fica mais fácil agora eu entrar com a minha. Pronto. Vou entrar com a minha apresentação, então. Conseguem ver? Ainda não. Tá. Agora sim, Dura. Agora sim. Gente, peço desculpa por esse inconveniente, mas a gente está tendo alguns problemas de pico de energia lá na Anvisa, né? Então, como tem uma parte da equipe que está lá nas instalações da Anvisa e outra parte estão trabalhando, né? Em suas casas e fazendo todo esse processo, seus computadores mesmo, né? Então, a gente, como eu estou fora da Anvisa, eu vou, então, fazer a minha apresentação agora, quando a Magda voltar, ela espera eu terminar a minha apresentação e ela retorna a apresentação dela, que eu acho que é bom, que dá um tempinho para a gente ver se estabiliza essa questão da, lá da, da energia da Anvisa e também do sistema, tá bom? Então, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês, a Magda já, né, deu toda essa introdução, eu vou, talvez eu repita alguns, alguns detalhes do que ela falou, mas o foco totalmente direcionado para o serviço de diálise. Então, eu vou passar aqui já, seguir a minha apresentação. A Magda explicou muito bem essa questão da necessidade da avaliação das práticas de segurança do paciente, né, que é uma estratégia que promove a cultura de segurança do paciente e a gente, e é isso que a gente quer muito para o serviço de diálise, né, que, que o serviço de diálise, os profissionais ali desenvolvem essas ações e que mude a cultura ali dentro daquele serviço de diálise para que todos os profissionais que atuam ali dentro daquele serviço, assim como os profissionais, os pacientes também, eles estejam, então, tem uma cultura de segurança, né, desenvolva todas as ações, estejam ali dentro daquele serviço, tudo que acontecer ali, aconteça com essa visão, né, com uma visão de melhoria da qualidade, de segurança do paciente, de melhores práticas, né, então, a cultura de segurança do paciente, a avaliação das práticas de segurança do paciente, ela enfatiza a gestão dos riscos, né, aprimorar a qualidade, aplicar boas práticas dentro desses serviços. Então, e por isso que a gente propôs essa avaliação para o serviço de diálise, eu não vou, a Magda estava falando, né, o passo a passo, desde a definição dos indicadores, elaboração dos documentos e do formulário para orientar o serviço, sensibilização e divulgação de todos os envolvidos, os serviços preenchem o formulário, os estados analisam, dão uma devolutiva para os serviços, depois mandam o consolidado dessa avaliação para a gente, da Anvisa, que consolida o Brasil e publica esse relatório. Então, trazendo aqui, então, isso aqui, são os documentos que a gente publica para orientar o serviço de diálise a como preencher o formulário de avaliação, quais são as minúcias dessa avaliação, a gente publica e também publica o formulário. Dentro dessa orientação, a gente mostra todos os campos do formulário, disponibilizamos esse formulário por um período, né, para que os serviços, em um período longo, para que os serviços possam organizar as suas documentações e tudo que tem para poder fazer o preenchimento desse formulário. Então, dentro desse documento, a gente traz, então, várias orientações e o detalhamento de cada indicador que a gente vai avaliar. A gente avalia 18 indicadores, sendo que 15 deles são indicadores de estrutura e 3 deles são indicadores de processo. E, então, dentro desses indicadores, a gente trata de questões, né, avalia, então, se o serviço tem núcleo de segurança, tem plano de segurança, se tem vários protocolos, vários protocolos implementados e o indicador de estrutura relacionado, então, à conformidade de avaliação do risco de queda e irregularidade das notificações, tá? Dentro dessas orientações, como eu disse, a gente também traz ficha de cada um desses indicadores, né, que para cada um deles a gente coloca, então, trazer aqui para vocês a justificativa, a explicação e a referência bibliográfica que a gente usa para esses indicadores, tá bom? Então, aqui só um exemplo para vocês de um indicador que a gente coloca, então, qual é o indicador que a gente avalia, o protocolo implantado de prevenção e o que a gente espera desse protocolo. Então, a gente faz esse detalhamento mostrando para o serviço o que a gente espera avaliar dentro da documentação dele, tá bom? E das ações que ele realiza. A gente, então, como eu disse, disponibiliza esse tanto formulário de avaliação quanto as orientações na página da Anvisa para que esteja disponível ali para os serviços. Um ponto muito importante que eu quero falar para vocês é que a gente avalia o ano anterior, então, a gente está falando hoje, nós estamos em 2024, nós estamos falando, então, da avaliação das práticas de segurança do paciente do ano de 2023, tá? A gente também publica documentos para orientar as vigilâncias sanitárias, coordenações de controle de infecção dos núcleos de segurança do paciente, das vigilâncias sanitárias, a como avaliar esses formulários, porque, como eu mostrei lá na primeira etapa, a Magda estava explicando, a gente, então, disponibiliza o formulário, os serviços de diálise, eles preenchem todos os campos, o formulário anexa todos os comprovantes e aí, depois, essa próxima etapa é que as coordenações de controle de infecção e os núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária avalia um por um. Cada formulário desse, eles pegam, avaliam os documentos, todos os detalhamentos e para que a gente garanta uma padronização desse processo de norte a sul do país e tire um pouco a subjetividade, porque nós somos seres subjetivos, então, a gente elaborou esse instrutivo, né, com análise dos formulários para padronizar como que tem que ser essa análise, o que tem que ser olhado, a gente já padronizou o que é importante lá em cada um dos protocolos, o que a gente entende que tem que estar, que é ok. Então, a gente traduz isso, então, nesse instrutivo e também disponibilizando essa ferramenta em Excel para fazer essa avaliação documental. Então, aqui nessa ferramenta, quem está fazendo essa avaliação, ele olha um por um dos indicadores, então, se tem um núcleo de segurança do paciente, a gente tem algumas perguntas aqui e tem o sinal que cada coluna dessa, um, dois, três, é um serviço de diários, então, o indicador um vai fazendo as perguntas e no final a gente tem a pontuação, se ele está conforme, se tem sim para todo mundo, ele está conforme, se tem algum não, ele não está conforme, tá? Então, isso aqui facilita muito para quem está fazendo essa avaliação, ele faz de cada um dos indicadores e no final, automaticamente, essas planilhas, elas já fazem o cálculo para dizer se o serviço tem baixa, média ou alta conformidade, a pontuação e o percentual de conformidade, tá bom? E no final também faz um resumo geral de todos os serviços daquele estado, então, facilita muito a vida. Para calcular o percentual de adesão às práticas de segurança do paciente, a gente considera também as características do serviço de diários, tem serviço que faz hemodiários, mas não faz diários peritonial, tem alguns que fazem ou não fazem reuso e dependendo da característica do serviço, a gente vai ter um número de indicadores aplicáveis, tá bom? Então, como é que é feito o cálculo de adesão às práticas de segurança do paciente? A gente, então, calcula o número de critérios em conformidade daquele serviço sobre o número de critérios avaliados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, então, a gente tem um serviço de diálise X, ele realiza hemodiálise, ele não realiza diálise peritonial e ele também não realiza, não faz reuso. Então, esse serviço, ele tem 16 indicadores ou critérios. Então, toda vez que eu falar indicador ou critério é a mesma coisa, tá? Então, ele tem 16 critérios aplicáveis. Então, você, então, hipoteticamente, após o núcleo de segurança do paciente, do estado e a coordenação estadual de controle de infecção avaliar esse formulário desse serviço, então, ele observou que tem 11 indicadores ou 11 critérios que estão conformes. Então, ele vai fazer o cálculo, então, do percentual de adesão. 11 indicadores conformes sobre 16, que são os indicadores aplicáveis a esse serviço, tem um percentual de 68,8% de conformidade. Aí, trazendo aqui para essa tabela, que também está dentro desses documentos que eu mostrei, ele vai poder dizer se esse serviço, ele tem uma alta conformidade, uma média ou uma baixa conformidade. Como esse serviço, ele teve um percentual de 68,8%, ele está em alta conformidade, tá? Só que, tem um detalhe, aqueles serviços que têm não conformidade com o indicador 1 e 18, que são considerados requisitos mínimos, quais são esses? Se o serviço tem núcleo de segurança do paciente ou se ele tem regularidade de notificação mensal dos indicadores de infecção. Se ele não tem um desses dois indicadores, ele, mesmo que ele tenha uma alta proporção de conformidade, ele vai ser classificado como baixa conformidade, tá? Então, só esses dois indicadores que, se o serviço não tem, ele automaticamente, independente dos outros indicadores, ele será classificado em baixa conformidade. Após essa etapa, né, os serviços foram inicialmente classificados, os estados irão avaliar, escolher dois serviços, né, para fazer uma avaliação em loco. Prioritariamente, um classificado como alta conformidade, outro classificado como média ou baixa conformidade, tá? E aí, então, a gente tem um formulário para direcionar, então, essa avaliação em loco, essa ida lá e confirmação dentro do serviço, se o que ele mandou, se o protocolo dele que ele disse que tem lá implantado, se realmente é implantado, se está adequado, se tem uma adesão, a comprovação das capacitações, então, tudo isso é feito na avaliação em loco. E depois disso, o serviço, se ele, se não bater essa avaliação, considera a avaliação última que foi feita em loco, tá bom? E aí, sim, a lista de serviços classificados como de alta conformidade, ela é publicada no portal eletrônico da Anvisa, também a Anvisa emite uma declaração reconhecendo o pleno desempenho daqueles serviços que alcançaram 100% de conformidade, tá? Então, para o cálculo de adesão, o percentual de adesão dos serviços à avaliação, a gente considera, então, como denominador o número de serviços de diálise em funcionamento no ano de 2022, né, de acordo com a lista que os estados mandaram para a gente. Então, o número de serviços de diálise que participaram da avaliação sobre o número total de serviços que a gente tem, então, nessa lista que os estados mandaram para a gente, dizendo, olha, no meu estado tem um X serviço de diálise, tá? Então, só para vocês saberem a diferença, que eu vou estar falando um pouquinho sobre serviços avaliados, serviços de diálise participante foram todos aqueles que preencheram o formulário de avaliação das práticas de segurança do paciente. Serviços de diálise avaliados são aqueles serviços cujos estados pegaram cada um dos serviços, avaliaram seus formulários, avaliaram a conformidade desses formulários. Então, aqueles que foram avaliados pelas coordenações de controle de infecção dos núcleos de segurança dos estados, eles são considerados os serviços avaliados e são com esse serviço, o conjunto desses serviços é que a gente faz, então, o relatório e apresenta os resultados para vocês, tá bom? Porque não tem como a gente apresentar resultado só com avaliação feita, só com preenchimento do formulário, uma das etapas fundamentais é essa avaliação por parte da visa, tá? Então, a gente publicou o relatório de avaliação nacional das práticas de segurança do paciente na semana passada. Esse relatório, então, traz o consolidado da avaliação tanto nacional como também o gráfico de parede de cada um dos estados, mostrando, então, como que foi a proporção desses indicadores, como que eles aparecem, e também a lista dos serviços classificados como de alta conformidade, tá? Então, em 2023, a gente teve 539 serviços de diálise que participaram da avaliação, e desses, 484 foram avaliados pelos NSP-VIS e pelas coordenações estaduais ou municipais de controle de infecção, tá? Então, só para mostrar rapidamente a característica desse serviço de diálise, como já era esperado, uma vez que a maioria dos serviços de diálise do país ele é extra-hospitalar, então, a gente teve 63% dos serviços foram extra-hospitalar e 37% intra-hospitalar. A maioria também são serviços privados com fins lucrativos, porque a característica do serviço de diálise do país da grande maioria são serviços privados, né, com fins lucrativos, alguns, uma grande maioria conveniado ao SUS, tá? E também a maioria desses serviços só realizam hemodiálise, uma parte, 37%, realiza hemodiálise de diálise peritonial, e uma parcela muito pequena, apenas 1%, só realiza diálise peritonial, tá? Então, aqui mostrando a adesão, então, dos estados à avaliação das práticas, então, a gente teve aqui, a gente tinha uma meta no plano integrado, disse que 60% dos serviços de diálise do nosso país participasse da avaliação das práticas de segurança do paciente, o Brasil alcançou essa meta, então, é um motivo de alegria para a gente comemorar, né, a gente sabe que a gente está no caminho, mas que a gente está no caminho certo, então, 60% dos serviços do país aderiram, né, não posso deixar de fora alguns estados que trabalharam, né, intensamente, que os serviços de diálise também perceberam a importância da avaliação, e 100% dos serviços desses estados participaram da avaliação, tiveram vários estados que por um ou dois serviços que também não chegaram a 100%, e que também merecem todos esses serviços, todos esses estados merecem, realmente, os nossos parabéns. A gente também tem desafios, a gente sabe disso, né, de alguns estados que não alcançaram a meta do plano integrado, isso não é motivo para a gente, para a gente desistir, mas é motivo para a gente ter mais forças para lutar, para mudar o cenário, porque a gente sabe de todas as dificuldades dentro dos estados, de recursos humanos, de fazer todo esse trabalho, que é um trabalho gigantesco, mas super importante para melhorar a qualidade do serviço de diálise, e a gente espera realmente que no próximo ano esse quadro seja diferente, tá bom? Então, só um resumo aqui para vocês, a gente teve 539 serviços que preencheram, 484 serviços que foram avaliados, 55 serviços que preencheram a avaliação, eles não foram avaliados para os seus estados, que são os estados de São Paulo e Amapá. Então, a gente, eu coloquei aqui, porque a gente entende que é muito importante que esses estados trabalhem, então, no sentido de, nessa próxima avaliação, poder avaliar os formulários dos seus serviços, uma vez que esses serviços merecem, os nossos parabéns por terem se envolvido e participado da avaliação, não é para desanimar, mas é para continuar participando, porque essa avaliação é muito mais importante, é muito mais, é muito importante para a gente entender o cenário nacional, para os estados entenderem o cenário estadual, municipal, mas é mais importante ainda para o próprio serviço, porque ali ele vai se enxergar, vai olhar qual é a sua condição, olha, isso aqui que a gente entende que é um padrão necessário de protocolo, isso aqui que a gente entende que é um padrão necessário para avaliação da qualidade, claro que não são apenas esses 18 indicadores que são necessários para melhorar a qualidade de serviço, mas é um norte, um caminho, são os principais pontos que a gente entendeu, discutindo com os estados, discutindo com os especialistas, com os municípios, que são indicadores importantes para melhorar a qualidade de serviço de diários, então é muito importante que todos os serviços se enxerguem nessa avaliação, participem para primeiramente fazer uma mudança interna, a gente precisa desse cenário, mas a gente precisa muito que o serviço use essas informações para ele mesmo, para ele se comparar ao longo do tempo, comparar 2022 com 2023, o que eu avancei, o que eu cresci, mas também é importante que esses estados trabalhem para avaliar esses serviços e que eles possam aparecer, então, nessa avaliação. E a gente teve um estado que os serviços de diálise de lá não participaram da avaliação, que é o estado de Roraima, e que a gente também quer trabalhar e quer entender quais são as dificuldades para conseguir, então, participar da avaliação e a gente está aqui super disponível para ajudá-los no que for preciso para entender se tem alguma dificuldade, o que a gente poderia ajudar nessa avaliação e com uma visão muito clara de que essa avaliação é para a melhoria da qualidade de serviço, não é punitiva, a gente não vai expor os serviços que não participaram, não vão pôr pontuação, pelo contrário, a gente vai só mostrar os serviços que foram classificados como de alta adesão porque eu acho que é um incentivo para todos quererem estar nessa lista de serviços que foram classificados como de alta adesão, tá? Então, voltando aqui rapidamente para mostrar para vocês, então, a gente avaliou o percentual de adesão às práticas de segurança do paciente, avaliando o número de critérios e inconformidades naquele serviço sobre o número de critérios avaliados como eu já mostrei naquele exemplo. Então, a gente teve, então, essa distribuição aqui, percentual desses critérios, então, olhando para esse gráfico aqui, a gente percebe, então, que a grande maioria dos serviços de diálise, a grande maioria tiveram percentual de conformidade entre 20% e mais ou menos até 74%, 73%. Então, esse aqui é o volume do serviço, da grande maioria dos serviços de diálise que tiveram esse percentual de conformidade, com uma mediana de 54,2%. A gente teve, então, nas extremidades, né, cinco serviços de diálise que tiveram 100% de conformidade, então, essa extremidade aqui é o número de 100% de conformidade e a extremidade inferior, então, são serviços que tiveram 0% de conformidade. E aqui a mediana, né, então, 50% do serviço, a metade do serviço de diálise que participaram dessa avaliação, eles tiveram, então, menos que 54,2% de itens conforme e alta metade mais 54%. Isso que quer dizer a mediana, então, só para vocês entenderem. E aí, olhando agora para o diagrama de Pareto, aqui o diagrama de Pareto já mostra as não conformidades, então, a gente teve dos 484 serviços de diálise e a gente apresentando cada um dos critérios, a lista dos critérios mais que tiveram menos conformidade, a gente olha aqui, então, a gente vê esses quatro primeiros que tiveram menos não conformidade e os quatro últimos, aí eu quero mostrar um pouco mais para a gente entender. Então, os critérios que foram melhores avaliados, ou seja, tiveram mais conformidade na avaliação ou menos não conformidade, né, porque o Pareto a gente fala de não conformidade, foram os critérios, então, C16, que é conformidade de avaliação do risco de quedas, C1, que é o núcleo de segurança do paciente instituído, C8, que é o protocolo de prevenção de infecção e outros eventos adversos em diálise peritonial, e o C18, que foi o melhor critério avaliado, que foi a regularidade da notificação dos indicadores de iras. Já os critérios menos avaliados, então, foi o C17, que é a regularidade de notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde, o C10, que é o protocolo implantado de prevenção e controle de transmissão de micro-organismo multiresistente, C11, que é relacionado, então, ao protocolo de prevenção de transmissão de HIV e hepatites, e o C9, protocolo de prevenção de coagulação do sistema, foram os quatro piores avaliados. Mas aí, quando a gente olha para esse pareto e a gente quer olhar um pouco mais detalhado, a gente percebe que não houve muita diferença entre o critério e o outro. Ou seja, todos os critérios ou todos os indicadores do serviço de diálise foram mal avaliados, né? A gente tem, então, a gente tem, então, assim, uma diferença muito pequena, por exemplo, entre o primeiro critério, que teve uma pior adesão, que foi o critério de irregularidade de notificação de incidentes, com o terceiro critério, que é o C11, que é o protocolo de prevenção de transmissão de HIV, a diferença é só de quatro serviços. Então, aqui, trouxe mais detalhado para vocês entenderem. Então, o critério C17, que é a regularidade de notificação, a gente teve que 86% dos serviços de diálise avaliados, ou seja, 415 serviços de diálise, eles não têm uma regularidade de notificação dos incidentes relacionados à assistência à saúde. Se a gente pegar aqui o C6, né, que está, então, fora dos quatro mais e mais apareceram, mas que também tem uma... é muito elevada a taxa de não conformidade. Então, 80% dos serviços de diálise, ou seja, 382, eles não têm um protocolo implantado para segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. E mesmo olhando aqui para os últimos, os melhores avaliados, a gente tem, então, por exemplo, o C1 que tem 47% dos serviços de diálise avaliados que não têm um núcleo de segurança do paciente instituído, né, ou seja, é um... apesar de ser o melhor avaliado, ainda é muito alta essa porcentagem de serviço sem núcleo de segurança do paciente instituído. Da mesma forma, se a gente for olhar o critério melhor avaliado, que é o da regularidade de notificação de infecções relacionadas à assistência, saúde e diálise, a gente vê que 20% ainda dos serviços de diálise, desse conjunto de serviços de diálise, 20% ainda não notifica de forma regular os seus dados. Então, assim, esse é um cenário que não é um cenário bom, né, mas a gente já sabia disso. Então, só para tranquilizar vocês, a gente já sabia que por ser os primeiros anos de avaliação, apesar da gente já estar, já há 11 anos, né, com a IT76 estabelecida, definindo vários caminhos e várias orientações e determinações para a segurança do paciente no serviço de saúde, inclusive nos serviços de diálise, a gente ainda tem muitos desafios, mas esse momento é o momento da gente enfrentar de forma mais intensa esses desafios, a gente tem que mudar esse cenário. A gente já sabia que os resultados iniciais iriam ser ruins, o ano passado não foi bom, esse ano também não foi bom, do ponto de vista de adesão foi maravilhoso, né, para esse início, mas o ponto de vista de conformidade desses indicadores, mas a gente entende que os serviços, eles estão se ajustando, estão entendendo o que a gente espera de, por exemplo, um protocolo adequado, e por isso é que a gente, e por isso é que deu um resultado assim, mas a gente espera que nos próximos anos, o próximo ano já esteja bem melhor, tá? Então, a gente quer mudar esse cenário, mas é muito rico ver que a gente consegue enxergar esses pontos, esses problemas, e que a gente, enxergando os problemas, a gente sabe para onde ir, não é? Então, aqui, rapidinho, só para mostrar para vocês a comparação, então, da avaliação em loco, né, a gente teve, então, que antes da avaliação em loco, ou seja, a gente teve uma avaliação documental e a classificação dos serviços, depois que os núcleos de segurança do paciente com as coordenações de controle de infecção foram assistados, então, eles foram ao serviço de diálise, desculpa, então, eles, alguns serviços tiveram que sofrer um ajuste, uma reclassificação, porque eles foram avaliar a conformidade do que tinha sido relatado na avaliação, e houve uma pequena diferença, não foi muita, mas houve uma pequena diferença. Então, aqui, mostrando, para cada um dos indicadores, a gente vê que houve uma pequena diferença, diferença em relação à concordância das duas avaliações, avaliação documental e avaliação em loco, né, mas se a gente observar, a grande maioria dos indicadores apresentou, então, uma concordância entre as duas avaliações, apenas esses que estão em linhas vermelhas é que teve uma menor concordância nas duas avaliações, que são esses cinco, seis indicadores aqui. Então, ou seja, na hora que participar da avaliação, o serviço tem que olhar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado as informações que ele vai colocar ali na avaliação, porque na avaliação em loco pode dar diferença, e aí o que vai considerar é a avaliação em loco, tá bom? Então, a classificação dos serviços, então, em 2023, a gente teve que 65% dos serviços de diálise, então, foram classificados como baixa conformidade às práticas de segurança do paciente, 23% de médio com porcento em alta conformidade. Ainda é muito grande, né? Mais da metade dos serviços de diálise do país, eles são classificados como baixa conformidade, conformidade às práticas de segurança do paciente, mas isso aqui é uma informação para que a gente melhore, né? Então, aqui é a mesma informação aqui só para vocês verem. Então, em Bolsonaro, a gente teve cinco serviços com 100% de conformidade, ou seja, todos os critérios estavam ok, 58 serviços que estavam acima de 65% de conformidade, ou seja, classificados como alta conformidade, 111 serviços classificados como média e 314 serviços classificados como baixa conformidade, e a gente teve serviços, infelizmente, que tiveram 0% de conformidade, ou seja, não pontuou em nenhum indicador. Então, isso é um sinal de que esses serviços têm que trabalhar muito para melhorar, então, as suas práticas de segurança do paciente, tá? Agora, a gente comparando 2022-2023, aí um dado interessante, assim, em 2022, 432 serviços participaram da avaliação. Já em 2023, 484 serviços participaram da avaliação, ou seja, 52 serviços a mais participaram em 2023. Só que, se vocês forem observar as não conformidades, a gente teve mais não conformidades em 2022 do que em 2023, ou seja, isso é um excelente sinal. A gente teve mais serviços com menos não conformidades, ou seja, a avaliação de 2021 já nos deu, já deu para o serviço uma sacudida e um norte para o que eles precisavam melhorar, e a gente já viu essa melhora em 2023, que a gente vê nessa comparação aqui entre os dois paredes. Então, a gente observa que há uma melhoria entre os indicadores de 2000 e as não conformidades de 2022 para as não conformidades de 2023, ou seja, mesmo com resultados ainda muito aquém do que a gente quer, a gente sabia que está aquém e a gente tem consciência que a gente vai melhorar, mas sim, mesmo com resultados aquém do que é o ideal, a gente está melhorando. Então, os serviços estão melhorando, e isso a gente espera que seja gradativo, bem progressivo mesmo. Comparando, então, a proporção de critérios conforme em 2022 e 2023, a gente vê que houve sim uma melhoria, que em 2022 a gente tinha 22,2% de critérios conformes. Já em 2023, a gente tem 31,9%, ou seja, a gente melhorou de 2022 para 2023. Olhando aqui nessa figura, a gente vê claramente então essa melhora, está vendo? Então, a gente já teve serviços que, muito mais serviços classificados como autoconformidade, como eu já mostrei, acho que eu mostrei aqui, cadê? Aqui, vou mostrar aqui. Então, olha, a gente teve, então, em 2022, 85% dos serviços classificados como baixa conformidade. Já em 2023, foram 65. A gente subiu de 12, de 4 para 12% dos serviços classificados como autoconformidade e de 11 para 23% dos serviços classificados como média conformidade, ou seja, os serviços de diálise estão melhorando, né? Tá bom? E aí, assim, a gente viu melhoras, mas a gente viu os desafios, quanto que a gente precisa melhorar e o que fazer, né? Então, a gente aqui, vou mostrar rapidamente para vocês que a gente tem que trabalhar muito em avaliar os riscos dentro do serviço de diálise, isso já mostra muito claro na RDC 26, que a gente precisa, 36, que a gente precisa entender os riscos, avaliar esses riscos, elaborar os nossos protocolos, elaborar planos de ação para tratar as não conformidades, aqueles serviços que estão com autoconformidade, eles têm que também se avaliar para olhar o que pode melhorar mais ainda, mas aqueles que foram classificados como baixa e média conformidade, eles precisam ter um olhar mais apurado para entender como trabalhar essas não conformidades e como melhorar para que no próximo ano tenha uma melhor avaliação, melhor no final de tudo que a gente quer melhorar a qualidade da assistência e a segurança do paciente. E para isso, a gente tem vários materiais, muitos que são aplicáveis a serviço de diálise, a gente tem aqui, então, para melhorar esses dois indicadores, que é do núcleo de segurança do paciente e do plano de segurança do paciente, a gente tem esses documentos aqui que ajudam bastante, esse manual, que é a implantação do núcleo, ele é bem detalhado, traz de forma bem detalhada o que é o núcleo, como fazer, como planejar, como se preparar, como trabalhar, o plano de segurança do paciente, ele dá passo a passo de como elaborar o plano de segurança do paciente, ferramentas para utilizar, para elaborar esse plano, como planejar, como executar as ações planejadas, como avaliar essas ações e como revisar essas ações para melhorias. Então, a gente tem vários, esse aqui, esse documento, ele é bem detalhado, então, se você entrou agora no serviço de diálise e não sabe nem o que é um plano de segurança do paciente, vá nesse documento, está disponível na página da mídia, que vai te ajudar muito. E aquele outro também de avaliação de risco que vai te direcionar quais as ferramentas que usar para avaliar os riscos dentro do serviço também. Temos protocolos do Ministério da Saúde de segurança do paciente também, a gente viu que tem, está muito... já diz quais são os pontos que a gente entende que é necessário ter no protocolo. Então, no protocolo de prevenção de coagulação do sistema, já tem aqui, ele tem que ter prevenção da coagulação no curso de anticoagulantes, cuidado antes, durante e após a administração desses anticoagulantes, ações a serem tomadas em caso de impossibilidade de anticoagular, o monitoramento do paciente, as ações de enfermagem, situações de coagulação do sistema e as orientações, engajamentos para pacientes e familiares, que a gente colocou em todos os indicadores. Então, a gente mostra, desculpa, claramente para cada um o que a gente entende que tem que ter no protocolo de você. Então, você já tem todo o direcionamento do que precisa fazer e ter nesses protocolos. Em relação à regularidade da notificação também, dentro daquele documento que eu mostrei, tem o detalhamento de como notificar, quais são as classificações, como é que é o módulo dentro do Notivisa de notificação. Eu ia até trazer para vocês, mas não vai dar, não deu tempo, não vai dar tempo, o passo a passo de como notificar, mas a gente já tem isso na página da Anvisa, eu mostrei aqui na página anterior, aqui nessa página aqui tem algumas notas técnicas e tem passo a passo, tem vídeo, tem tutoriais mostrando como entrar no Notivisa, como se cadastrar, como notificar. Então, está bem mastigadinho para vocês, então, entenderem esse processo e entrar lá e notificar, porque é fundamental. E, além disso, desde o ano passado a gente colocou dentro do Notivisa, abriu campos específicos para diários. Então, existem campos e eventos adversos específicos em diários que você só entra lá, escolher serviço de diálise, entra ou esse hospitalar, eventos adversos relacionados a hemodiálise, eventos adversos relacionados a diálise peritonial e uma lista de eventos adversos e um campo ou outro, se você, dentro do evento que você quer notificar, não está dentro dessa lista. Então, bem detalhadinho, porque a gente entende que é fundamental que a gente conheça os eventos adversos que acontecem, serviços de diálise no nosso país e o serviço de diálise conheça os seus eventos adversos para propor ações de melhoria e de prevenção. A mesma coisa na notificação de IRAS, eu não coloquei aqui o slide, mas a gente tem, então, uma nota técnica específica de como notificar as infecções relacionadas à assistência à saúde em IRAS, em diálise, e a gente também tem uma nota técnica mais geral que é a nota técnica 1 de 2024 que fala sobre os conceitos básicos, os princípios de vigilância das infecções relacionadas à assistência à saúde que são aplicados a todos os serviços de saúde. Porque, estou falando isso por quê? Porque muitos serviços de diálise acham que a única nota técnica que é aplicável a eles é a nota técnica 1 de 2024, mas não, a 1 de 2024 é específica para serviços de diálise, mas é que traz conceitualmente como fazer, o que é vigilância ativa, quais os métodos de vigilância está na nota técnica 1 que vocês podem utilizar também para estabelecer então esse trabalho lá, tá bom? E muito importante que eu não podia deixar de falar é esse manual aqui que mostra o engajamento do paciente e como o paciente ele contribui para a segurança dele. E aí, assim, por que eu coloquei aqui? Porque em cada indicador lá da avaliação a gente tem um item que dentro do protocolo tem que ter ações de orientação e de engajamento para o paciente e para o acompanhante. Então, por isso eu trouxe aqui esse manual, ele tem um capítulo específico de prevenção de erros em diálise para o paciente tão bem rico, tá? E, por fim, eu quero parabenizar todos os serviços de diálise que participaram da avaliação. Continuem, não desanimem, vocês, tenho certeza que vocês estão percebendo melhorias quando você se envolve, se engaja, entende o que que a gente, o que que está ali naquela avaliação e a importância da avaliação, com certeza, a equipe não vai ser a mesma, a equipe vai lutar para que o serviço de diálise esteja lá naquela lista de alta conformidade e quem ganha sempre vai ser o paciente. A equipe ganha porque é muito satisfatório você trabalhar num serviço que tem qualidade, que fornece o melhor assistente do paciente, o paciente ganha, pacientes tão sofridos que tem que aí lutar para continuar nessa jornada aí, fazendo diálise por muitos anos, então, assim, eu acho que todo mundo tem a ganhar. E agradecer muito também, parabenizar as coordenações estaduais e municipais de controle de infecção, os núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária que faz esse trabalho árduo de avaliação de cada um dos formulários, de fazer avaliação em loco, de todo esse trabalho que sem eles, com certeza, essa avaliação não seria possível. Então, gente, muito obrigada, tá? Pronto. Muito obrigada, Dolores. Para de compartilhar. Eu, como sou uma mulher de fé, eu vou tentar novamente. Tá bom. Para de compartilhar aqui. Gente, peço novamente perdão. Mais uma vez, tivemos pico de energia aqui na agência. Ficamos sem luz por um tempo, mas voltei. Que bom que Dolores conseguiu aí apresentar a parte de diálise fundamental. Então, muito obrigada, Dolores, por ter assumido aí a apresentação. E eu vou, mais uma vez, tentar aqui compartilhar com vocês a tela para a gente finalizar aí a apresentação dos itens sobre os hospitais com leito de UTI. Ainda não está conseguindo com a tela cheia, né? Deixa eu compartilhar. Quando conseguir, me avisa, por favor. Já está? Quem está, Magda? Obrigada. Então, pessoal, eu tentei mostrar esse modelo teórico, porque ele é importante para que todos os serviços que estão participando dessa avaliação compreendam. a partir do momento que você participa dessa avaliação voluntariamente, você pode, a partir das respostas que são citadas ali, aqueles indicadores, ser classificado como baixa, média e alta adesão às práticas de segurança do paciente. Mas, a partir desse modelo teórico, fica claro que aqueles serviços que são convidados a participar e não participam dessa avaliação, também automaticamente já são classificados como baixa adesão. Existe toda uma sistemática que a Vigilância Sanitária do Brasil já desenvolve desde 2015 para essa avaliação. Então, se preparou para começar uma avaliação, então, a partir de 2016 isso está disponível também no plano integrado. Então, para tratar especificamente desse relatório do ano de 2023 para os hospitais com leito de UTI, o período para preenchimento desses serviços foi de 10 de abril de 2023 a 15 de agosto de 2023. Cada um desses espaços que a Dolores já apresentou foram seguidos, sensibilização dos serviços, preenchimento do formulário eletrônico, análise desses formulários preenchidos pelos estados e do Distrito Federal e alguns municípios que apoiaram esse trabalho, classificação preliminar desse serviço, pelo, então, todo um trabalho de devolutivo para esses serviços, escolhem alguns serviços de saúde, alguns hospitais para avaliação presencial de cada item e a partir desse momento é feito, então, consolidado dessas informações que é encaminhado, então, para a agência. Esses, como eu já mostrei, são os 21 indicadores, 21 critérios que foram avaliados na Avaliação Nacional de 2023, assim como para a diálise que a Dolores apresentou, existem indicadores que são críticos, tanto o indicador 1 que é existir núcleo de segurança do paciente instituído ou 18, que é um monitoramento mensal dos indicadores de conformidade de 18, que é a regularidade de notificação dos incidentes pelo sistema Notivisa são críticos e a partir do momento que você não possui esses dois indicadores, algum desses dois indicadores já é classificado automaticamente como baixa conformidade às práticas de segurança do paciente devido à criticidade desses indicadores. Então, para os hospitais que participam dessa avaliação, existe uma série de indicadores que podem se adequar ao tipo de serviço, nenhum hospital que não tenha, por exemplo, um centro cirúrgico ou algum tipo específico de UTI é prejudicado nessa avaliação, por isso existem indicadores que são aplicáveis a cada situação, isso está muito claro e a partir do momento que é feita uma análise de tudo que foi respondido por meio desse formulário é classificado então como alta e média e baixa conformidade conforme já previsto no plano integrado. Então, de forma bastante resumida, o público-alvo eram hospitais com leito de unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal que funcionaram por pelo menos 10 meses no ano de 2022 é esse o universo aí de 2.179 hospitais então enviaram os formulários preenchidos 1.442 hospitais que dá em torno de 66% desses serviços e houve uma análise então pelos estados e foi encaminhado então é toda essa análise esse curso solidado para a Anvisa 1.258 hospitais informações desses hospitais no plano integrado eu falei para vocês que a gente tinha algumas metas a primeira meta é melhorar o número de hospitais que participam então dessa avaliação a cada ano essa é uma das nossas metas a segunda é que os que serviços de diálise também aumentem a sua participação nessa avaliação e não só a participação nós temos também uma meta específica tanto para hospitais com leito de UTI como para o serviço de diálise para que eles participem da avaliação e que tenha um aumento da sua conformidade ao longo dos anos isso de forma gradativa chegando até uma melhoria em cada ano desses aí mostrando realmente que não só mais serviços estão participando da avaliação como tem conseguido evoluir nas práticas de segurança do paciente para 2023 nós temos essa participação para cada unidade da federação então aqui do lado esquerdo nós vemos uma tabela que mostra o número de hospitais que participaram o número que era esperado para cada unidade da federação e o percentual e um gráfico logo ao lado que mostra o nosso objetivo para 2023 que era uma meta de 80% de alcance porém nós temos aí um alcance de 66% na adesão ou seja o número de hospitais que participaram então dessa avaliação claro que a gente tem toda uma linha cinza ali que está abaixo dessa meta nacional mas temos que comemorar também todas as barrinhas verdes que são os estados que conseguiram atingir então esse percentual de superior a 80% que é o estado do Acre Alagoas Amazonas Distrito Federal Espírito Santo Goiás Minas Gerais Mato Grosso do Sul Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Santa Catarina os nossos parabéns a todos os estados com destaque a esses que nós que eu acabei de citar então em relação a caracterização dos hospitais que participaram nós temos aí uma grande maioria desses serviços com entre 100 a 199 leitos e também um grupo que até 100 leitos né desse serviço serviços grandes com vários leitos aí de internação em relação à natureza ou regime desse serviço a maioria são privados com os fins lucrativos privados também filantrópico e público com administração direta em relação aos resultados da avaliação em logo que é uma avaliação super importante para nós com bastante a gente tem bastante cuidado né no momento de orientar como fazer e tenho certeza que os estados também muito cuidado nesses resultados porque eles podem modificar a avaliação do serviço a partir dessa avaliação presencial então do número geral de serviços 113 foram sorteados para fazer então uma verificação desses resultados e aí nós temos um resultado antes da avaliação em logo tanto a médica como a mediana como após a avaliação em logo que é apresentado então nesse relatório mostrando então alguns meses né boxplots aí a diferença e eu trouxe especificamente assim como a Dolores os principais indicadores os principais critérios que a gente precisa aí que foram né destacados por meio dessas linhas vermelhas no relatório protocolo para prática de higiene das mãos de identificação do paciente não sei uma série de protocolos que o serviço entendia que estava muito bem implementado dentro do seu serviço porém quando a vigilância sanitária verifica os itens porque não é só entender que tem um protocolo para cada avaliação de critério existem os pontos que devem ser cumpridos para dizer se está conforme ou não conforme então na verificação em logo esses itens não foram atendidos portanto eles não foram entendidos como um protocolo implantado e também outros critérios que falam sobre a conformidade de aplicação né da avaliação de risco da própria lista de verificação como também a regularidade do monitoramento mensal dos indicadores de infecção então esses foram os principais critérios eu chamo bastante atenção para esses itens porque é fundamental que os itens da avaliação sejam verificados e só seja respondido que tem se tiver realmente atendido a todos aqueles itens para evitar que na avaliação em logo uma alta adesão por exemplo de um serviço seja modificado para baixa adesão por exemplo então após todo esse trabalho tanto das respostas dos serviços como da avaliação em logo e análise geral pelos estados esses são os resultados então os critérios mais mal avaliados e os melhores avaliados para os piores resultados ou seja para as maiores não conformidades nós temos novamente o protocolo para prevenção de infecção de sítio cirúrgico implantado como o pior indicador ao longo de três anos aí vem se repetindo esse como o pior protocolo de implantado dentro dos hospitais seguido pelo plano de segurança do paciente protocolo para prevenção de infecção de trato urinário relacionado ao uso do cateter vesical de demora protocolo de precaução e isolamento regularidade da modificação de incidentes e eventos adversos dentro do serviço e o protocolo para segurança na prescrição e uso e administração de medicamentos então para um olhar cuidadoso para esses critérios nós precisamos melhorar como país e trabalhar para que esses protocolos ao longo do ano sejam trabalhados sejam analisados implantados feito uma capacitação para todos os profissionais para que esses dados modifiquem ao longo dos anos para 2024 nós temos aí que uma resposta grande os serviços de saúde não tinham seus protocolos implantados devido a falta de protocolos nacionais publicados como modelo para ajudar os serviços nessa produção desses materiais então nós temos aí uma parceria com a empresa brasileira de serviços hospitalares a EBSER eles reuniram aí o grande número de hospitais que eles possuem estamos trabalhando juntos para a publicação de protocolos nacionais de prevenção dessas infecções e também de precaução e isolamento e dentro da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde tem uma nova coordenação agora que tem o objetivo de trabalhar o Programa Nacional de Segurança do Paciente e tem algumas discussões internas para a possível revisão dos protocolos de segurança do paciente também que é bem esperado por todo o grupo em relação à implantação dos núcleos a existência do plano de segurança do paciente o doutor já mostrou também existe esse material da Anvisa que é muito importante que aqueles profissionais que ainda não tenham olhado não tenham trabalhado com ele observem ali as orientações que são fundamentais e lá de olho ainda no plano integrado a nossa intenção é aumentar o número de serviços participando da avaliação e também aumentar a conformidade que a gente tem percebido por meio desses gráficos é um aumento realmente do número de serviços participando e também um aumento do número de serviços com alta conformidade que é esse realmente o nosso objetivo quanto mais pessoas estiverem participando da avaliação melhor mas também que consigam atingir uma alta conformidade nas suas avaliações assim como fizemos um diagrama de parede nacional fizemos para cada região do país para cada um da unidade da federação e apresentamos também a situação para cada tipo de serviço que participou hospital com TI com centro cirúrgico ou centro cirúrgico e é importante que seja analisado se o seu hospital está em alguma dessas categorias que sejam avaliados esses critérios gerais também para esse grupo de serviços e o que é o nosso objetivo maior além de aumentar a conformidade com esse aumento de conformidade a gente consegue dentro do pareto antes e depois comparando dois anos a gente consegue ver que os mesmos hospitais que participaram da avaliação no ano de 2022 e no ano de 2023 a gente conseguiu já ver uma redução do número de não conformidades que esse é o nosso principal objetivo cada ano fazer um ciclo de melhoria e verificar realmente que houve uma redução das não conformidades nesses dois grupos aí que são os mesmos serviços avaliados em anos diferentes e aí então para o ano de 2023 instalaram o nosso relatório do grupo de 1.258 hospitais que foram avaliados pelos estados e recebemos então essas informações 690 hospitais com leito de unidade de terapia intensiva foram classificados como alta adesão às práticas de segurança e aí eu trouxe aí o exemplo do Acre então esses dados são apresentados no relatório quem aparece nesse item aí nesse anexo são hospitais com alta adesão às práticas de segurança e os verdinhos são hospitais que além de estar com alta adesão conseguiram 100% de adesão então eles são destacados por meio dessa cor verde e o negrito para identificar os serviços com 100% de adesão e aí de modo inédito nós vamos aqui então prestar uma homenagem realmente acho que ao longo aí todos esses anos a gente nunca apresentou nominalmente esses serviços então já prestando aí uma reverência realmente a esse serviço primeiro agradecendo muito pela participação de todos os hospitais ao longo desses anos desde 2016 então deixar nosso agradecimento a cada hospital a cada profissional que dedicou um tempo a preencher então essa avaliação e também destacando aqueles que estão em alta conformidade e também aqueles nesse momento que nós vamos nominalmente citar os que alcançaram 100% de conformidade em 2023 então tenho certeza que houve todo um esforço do serviço que grande parte deles eles foram avançando realmente ao longo dos anos para agora em 2023 conseguir o 100% de conformidade então parabéns a todos esses também que aderiram aí e participaram e conseguiram 100% de conformidade temos aí destaque para cada um dos estados o Acre Pará Lagoas Bahia Ceará e cada um dos serviços que estão aí citados eu não vou ler porque são vários principalmente nos próximos slides mas eu vou dar um tempinho para que vocês consigam aí fazer os prints da tela comemorem localmente parabenizem as equipes porque isso não é o trabalho de uma pessoa tenho certeza que precisa de toda uma equipe engajada para conseguir avanços para conseguir esses 100% de conformidade dando um tempinho para vocês fazerem os prints mas depois vai ficar garantido teve um slide específico para Minas Gerais que Minas Gerais foi o estado realmente que teve o maior número de 100% de conformidade então parabenizo aí todos da região e do estado de Minas Gerais por esse avanço importante aí na região e finalizo então com esse último slide que traz tanto o Rio de Janeiro como a região sul parabenizando a todos e deixando o nosso agradecimento aos gestores e a todos os profissionais de saúde que participaram desse ano aí de avaliação das práticas de segurança do paciente em hospitais com leito de UTI todos esses dados referentes a essa importante avaliação estão disponibilizados no portal da Anvisa eles podem ser acessados nesse link de avaliação nacional das práticas de segurança tanto para os hospitais com leito de UTI como para o serviço de diálise todas as informações estão lá e para os hospitais com leito de UTI nós temos aí os relatórios desde 2016 com essas informações que a gente apresentou agora para 2023 para todos os anos anteriores detalhando aí cada um dos passos que todos nós como tanto aqui da Anvisa como os estados do Distrito Federal e municípios como cada um dos serviços tem participado para tornar realidade realmente essa avaliação essa é a nossa equipe como a gente começou falando é uma equipe pequena porém bastante apaixonada pelo que faz que acredita muito nesses todas as ações que têm sido desenvolvidas aí no nível nacional então deixo aí o nosso agradecimento a cada um desses técnicos cada um desses profissionais tem dedicado a sua vida realmente a mudanças e mudanças positivas para melhorar o serviço de saúde muito obrigada vou voltar aqui vou parar de compartilhar a tela Dolores está aí conosco muito obrigada Dora chegaram algumas dúvidas aqui pelo chat o pessoal aqui da equipe já tem conseguido responder alguns itens aqui bem importantes já agradeço se você tiver algum ponto específico Dolores que quiser apresentar por favor você conseguiu mostrar o 100% de adesão de diálise Dora? não ah então peraí deixa eu ela não conseguisse aí ah senão o pessoal vai ficar com ciúme né peraí a gente tem também o slide deixa eu reduzir vocês estão conseguindo ver o pessoal de diálise aí então no serviço de diálise como a Dolores já falou tem algum serviço que foram classificados como de alta adesão então do estado do Ceará Maranhão e Minas Gerais então esses são serviços que participaram um número maior né foi classificado como alta adesão às práticas de segurança mas esses desses municípios específicos foram classificados como 100% de conformidade já dando um tempinho aí pra vocês fazerem o dente da tela também comemorarem mais tarde com as famílias e com as equipes pra gente não perder a oportunidade também de parabenizar a todos mas a gente destaca o 100% de conformidade mas todos estão de parabéns né Dolores todos que participaram aí dessa avaliação voluntária mas super importante pra gente mudar como país e melhorar bastante aí nossos processos com certeza e a gente tá até dentro do processo de avaliação que aqueles serviços que não participam da avaliação eles são automaticamente classificados como de baixa conformidade que a gente entende que mesmo que o serviço participe da avaliação e tem uma pontuação ruim só o fato dele ter participado da avaliação mostra que ele está no caminho de melhoria da qualidade então realmente vocês estão de parabéns por participar da avaliação das praias de segurança do paciente porque vocês com esse passo né de ir lá preencher o formulário colocar todos os comprovantes isso mostra que você tá buscando primeiro mostrar a sua situação e quando a gente faz isso a gente primeiro olhar para a sua situação participar ali é um caminho para melhoria então acho que assim de fato os serviços que participaram são de parabéns e com certeza são serviços que vão só para frente né só para melhorar cada vez mais melhorar as conformidades e realmente mostrar ali um trabalho de excelência porque é o que a gente quer para os serviços do país Dolores tem alguns pontos aqui no chat um deles que acabou de chegar onde eu visualizo as conformidades que não foram atingidas no nosso serviço né um a gente tem trabalhado com os estados para que haja essa devolutiva né de quais foram os critérios que infelizmente ainda não conseguiram atingir nível correto de conformidade então os estados estão passando por esse momento de dar um feedback aos serviços quais foram aqueles indicadores que conseguiram atingir os que ainda não conseguiram então o estado vai dar um feedback a cada um a nossa orientação é que seja dada também ao gestor do serviço de saúde né que às vezes a participação ela fica bem ali localizada no núcleo de segurança do paciente do serviço ou no controle de infecção né acaba né muita-se uma reunião nesses dois grupos e responde o formulário mas é muito importante que o gestor também seja sensibilizado das respostas né do seu serviço porque a caracterização daquele serviço feita uma avaliação nacional então a gente pede que seja dado esse feedback não só ao gestor como também às equipes que participaram dessa avaliação tem um pedido aqui para voltar o slide de Minas Gerais eu vou voltar tá gente já sei vou voltar quero que vocês fiquem falando mal de mim depois vocês estão conseguindo ver ainda não né peraí vai lá Minas Gerais deixa eu salvar aqui já disse não consigo botar se ligo foi para a tela cheia dá um tempinho para vocês fazerem cliente da tela nós vamos compartilhar com vocês depois da apresentação viu o status da EFRI também vai ficar gravado esse webinar no portal da agência acho que deu tempo agora né é possível disponibilizar as apresentações esse webinar ele fica gravado o pessoal da Anvisa que tem uma área específica já deixa o nosso agradecimento que nos ajuda aqui nessa elaboração na organização do webinar e depois mantém gravado todas as apresentações vocês podem usá-la né cada um desses apresentações aí fica disponível no portal da agência Mara e fica à vontade teve uma pessoa que teve uma dúvida em relação a identificar dentro da página do Notivisa os eventos adversos de diálise dentro da página eu mostrei para vocês dentro da página da Anvisa da notificação para diálise de eventos adversos tem então uma nota um comunicado do ano passado em que a gente fala então que novos campos do Notivisa foram acrescentados para contemplar serviços de diálise e lá ela mostra onde você encontra então esses eventos adversos como assinar lá dentro do serviço de diálise está mostrando passo a passo então está bem detalhado nesse comunicado tá joia aqui pelo chat dá para acompanhar aqui né estava com algumas dúvidas para acessar esse item mas como você já explicou aí para o pessoal Dolores nosso tinha que ter mais algumas dúvidas aqui mas já foram respondidas pelos colegas queria ir já para a gente encaminhar para o final então desse nosso webinar deixar aí um convite para os colegas todos que nós teremos então já começamos né no dia 18 desse mês agora a nova novo lançamento aí né dessa avaliação 2024 mais uma vez deixamos o convite aí para que hospitais com leito de UTI e serviços de diálise que prestam assistência aos pacientes crônicos participem dessa avaliação nacional então a partir dia 18 agora de abril já começou então vocês têm a possibilidade de participar dessa avaliação 2024 espero que ao longo do ano aí a gente consiga uma alta adesão a participação nessa avaliação quem não conseguiu participar no ano passado que volte né a gente teve aí alguns serviços que não participaram de 2023 por algum motivo então a gente deixa aí o convite para que vocês participem e o formulário vai ficar aberto até agosto mas a gente pede por favor que vocês já comecem agora levantar todos os documentos e preencher os formulários para dar tempo inclusive do tiver alguma dúvida tirar dúvida com o Estado tirar dúvida conosco que o prazo não será ampliado porque a gente precisa realmente começar a análise desses preenchimentos então quanto antes vocês puderem por favor participar da avaliação agora de 2024 nós já deixamos aí o nosso pedido para né para que vocês comecem então a participação Dolores se puder por favor aí já fazer as suas palavras para a gente encaminhar tá certo queria aproveitar e só destacar um ponto que até corrigindo uma fala uma fala minha a avaliação de 2023 foi olhando para 2022 essa avaliação agora de 2024 que vocês vão começar a fazer a partir da semana que vem vai ser olhando a semana que vem né Magda vai ser olhando para 2023 então a avaliação desse ano olhando para o passado né para o ano passado então peguem todos esses resultados peguem todo esse material que a gente mostrou se você não tem os protocolos se os protocolos precisam de ajustes você precisa capacitar os seus profissionais façam aproveita esse momento faça todo esse ajuste porque esse ano você vai ser avaliado ano que vem então é importante também vocês entenderem isso que a avaliação das práticas de segurança do paciente você olha para o ano anterior então você vai olhar para o que você já tem então esse levantamento de documentação não é fazer um protocolo novo porque você tem que olhar para trás mas é o momento também de você olhar o que você precisa melhorar hoje para ao longo desse ano de 2024 você já implementar as melhorias para que no ano que vem na avaliação do ano que vem você já esteja se você acha que você ainda não está bom que a sua você precisa melhorar então você o ano que vem já vai estar bem melhor do que esse ano né e eu tenho certeza que esse ano vocês vão estar melhores do que o ano passado então esse processo gradativo mas que requer então envolvimento envolvimento não só de quem trabalha com controle de infecção de segurança do paciente mas assim a miúde lá dentro do serviço mas de toda a equipe então envolva toda a equipe do serviço tanto dos hospitais quanto serviços de diários porque com certeza uma equipe envolvida vai fazer toda a diferença e aí agora é só mesmo né cada dia mais avançando e conseguindo melhorias tá bom muito obrigada gente pela oportunidade de estar aqui falando com vocês dessa avaliação que assim que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe de estar junto com esse trabalho fazendo então diferença mesmo para os serviços do nosso país eu creio que apesar de tantos desafios que a gente tem tantas dificuldades os mais diversos possíveis que todos nós temos nós temos aqui vocês tem né do serviço de saúde os estados também tem os desafios do dia a dia mas com certeza quando a gente se junta e faz um trabalho né a várias mãos como esse trabalho a gente vai ver resultados positivos e aí a gente tem que realmente ficar feliz por mostrar esses resultados a gente ter o nosso país ter esses resultados ter assim esse tipo de avaliação mostra que nós estamos avançando estamos amadurecendo tá bom então muito obrigada pela oportunidade tenha um bom fim de dia Magda obrigada Dolores deixar aí meu agradecimento mais uma vez a equipe da Gerência de Vigilância e Monitoramento de Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária cada servidor que tem colaborado aqui muito para que se torne realidade essa avaliação agradecer a todos os colaboradores tanto da COVIS como da CNSIRES das coordenações estaduais do DF de Município de Controle de Infecção aos núcleos de segurança do paciente da Vigilância Sanitária de Estados DF e Município a cada profissional da Secretaria de Saúde que nós não citamos mas que também tem apoiado a execução a todos os gestores que tem nos encontrado por aí parabenizado pela iniciativa alguns reclamando que dá muito trabalho alguns felizes também com os resultados mas nós queremos agradecer todo esse grupo agradecer muito aos profissionais dos serviços que passam por desafios diários e são muito criativos para conseguir resolver seus problemas do dia a dia mas que também participam de forma voluntária desse tipo de avaliação que tem o objetivo não de punir ninguém pelo contrário a gente apresenta com muita alegria os serviços que já conseguiram se destacar a gente não tem o objetivo aqui de apontar quem está com dificuldade pelo contrário a nossa intenção é realmente ajudar aqueles que estão com dificuldade porque o nosso objetivo principal é melhorar os serviços de saúde e melhorar a qualidade de todos eles para nós para nossa família e para o nosso país então agradeço muito agradeço a cada um que participou aqui conosco também desse webinar espero que vocês tenham colocado o nome de vocês aí no formulário de presença para poder receber também uma declaração de participação e conto com todos vocês nessa avaliação de 2024 e no nosso webinar do dia 2 de maio de 2024 que faremos às 10 horas da manhã para apresentar a avaliação de 2024 tá bom gente um grande abraço a todos vocês um bom trabalho e nos vemos no dia 2 de maio parabéns a todos que participaram e conto com vocês em 2024 um abraço obrigado um abraço gente tchau o webinar é encerrado tchau 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 tchau